Aquele jeito me cruia E quando passa por mim, baby, se me olha é loucura Ela diz oi, eu tá sepando Será que é hoje que ela vem? Me puxo pra dançar Ela me olha como sempre, desculpa, agora não dá Mas eu insisti, digo, baby, vem E ela hoje diz-me tudo bem Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleija, me roça Me pega, me racha, me rosca Dessa maneira é impossível desistir E a temperatura tá a subir Tá a subir Tá a subir Tá a subir Em Portugal não para não Não para não Não para não, não para A altura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir Baby, eu não para não, não para não, não para não, não para E quando chega, seu coração balança Me pegas, te arrastas e me largas tipo criança Não para não, porque eu não paro Até me deixas com o pensamento errado No meu ouvido, pareces o culpido Baby, é tão bom Me deixas sem saber quem sou Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleija, me roça Me pega, me arrasta, me enrosca De essa maneira é impossível resistir E a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir Baby, eu não para não, não para não, não para não, não para Não para não, não para não, não para não E a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir E agora não pára não, não pára não A temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir Baby, eu não para não, não para não, não para não, não para A temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir Baby, eu não para não, não para não, não para não, não para